Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para mais um vídeo, vamos aqui nos preparar para trabalhar para o canal Zé Maria Lima, produzir vídeo, mas enquanto isso temos primeiramente alimentar as nossas galinhas, os nossos pintainhos, para depois nós seguir em frente para o nosso trabalho. Então vamos lá para o vídeo, quero mostrar para vocês como é que está aqui a minha criação de pintainhos, a gente trouxe uns ovos de marabá, de índio gigante com uma galinha chamada balão, e a gente fez aqui uma mistura, também colocamos aqui pintinho de brama na chocadeira e tiramos aí 30 pintinhos, deixa eu mostrar para vocês como é que está. Olha só gente que legal aqui ó, o sol saindo aqui atrás das plantas aqui, é maravilha aqui ó, olha aqui as plantinhas bonitinhas aqui ó, uma florzinha aqui, os pés de milho aqui, o espaço é pequeno, vamos aqui, vamos aqui chegar aqui ó, estão tudo com fome já. Aqui nós temos aqui, aqui nós temos aqui, aqui nós temos aqui o comedouro, tem um pouquinho de ração ainda, mas eles estão com fome, não sei porquê, aqui eu uso aqui essa tampinha aqui, porque são muitos e eles ficam muito aperreados com comida aqui ó, então primeiro eu pôr um pouquinho aqui, depois eu enche lá ó, eles ficam desesperados. E aí aqui eu vou encher isso aqui ó, tem pra eles alimentar o dia todinho aqui ó. E aí 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 Nessa vasilha, essa aqui é limpa, é nova Nunca foi usada pra pintura, viu Essa aqui tá novinha É que eu comprei, mas eu gosto de usar uma lata Pra fazer pintura Comprei pra comprar, mas eu não uso isso aqui não Eu usei aqui pra pôr pros pintainhos É, mas eu deixei aqui o portão aberto, ó E eles gostam mesmo, é de uma farra, ó É de ir pra ali, ó Catar alguma folhinha, algum inseto, ó Deixar ela pra comer, tava piando, piando Mas e o gato lá, gente, ficar de olho, ó Tá de olho que o gato tá lá só olhando, aí, ó Ali é o xanico, ali, ó Ele nunca avançou em cima não, mas fica só admirando, aí, ó Então tudo indo pra lá, aí, ó E aqui, gente, eu falei em outros vídeos Eu deitei essa galinha, tava na chocadeira E essa galinha aqui chocou Então eu coloquei cinco ovos nessa galinha E cinco naquela lá Aquela não tirou nenhum Essa aqui tirou esses três pintainhos Eu coloquei mais uns sete pintainhos Lá daqueles lá, pra dividir com essa aqui Ela não aceitou E agora tá aqui as duas galinhas, ó Cuidando desses três pintinhos E essa aqui, ó Cuidou de vinte e oito pintinhos Que é aqueles lá que eu mostrei, ó Aí, ó Eles gostam disso aqui, ó De fazer a farra, ó Atrás de folhinha, ó Esse aqui é a natureza das galinhas, né? Se você tiver uma roça, um sítio Você pode criar quase sem ração, ó Agora, se criar presa Tem que ser ração E ela fica de atipiano Porque essa aqui É a natureza delas É buscar inseto, ó Elas não tão muito aí pra comida, não Ó, tá vendo esses dois aqui, ó Esses dois aqui é uma mistura de Índio gigante Com uma galinha, esse balão Depois eu vi direitinho É uma... Um cruzamento De umas galinhas bonita E eu trouxe Espero que seja um casalzinho Trouxe uns vinte ovos Mas devido ser muito quente lá no Pará Esses ovos Ele só tirou esses dois pintinhos Pois então, meus amigos Minhas amigas Ficamos por aqui Um forte abraço Aguardo vocês aí nos comentários Clica aí Deixe seu joinha E vamos que vamos Agora vamos partir pro canal Zé Maria Lima Vamos lá Olha ali, olha Aqui é o Xanica aqui Olhando aqui, ó Tá olhando pros pintarinho Olha, ó Será que ele... Não, eu... Tem que ter... Olha, ó Admira ali, ó Ele nunca pegou, não Mas eu vou Tô aqui, eu pôs os pintinhos pra dentro E foi isso Pode não, hein, moço Isso Beijos